Música 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 Vim aqui trazer um vídeo pra vocês Rapidinho Se vocês querem que aumente a frequência de vídeo Deixa o like, se inscreve e compartilhe Que eu vou trazer vídeo aqui sempre e sempre Fique com o vídeo ai e no final eu volto Música 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 Respeita nós faz favor Grau puxou, cortou e arrascou Mais uma letra invocada Que o Gumi que se emplacou Grau puxou, cortou e arrascou Grau puxou, cortou e arrascou Respeita nós faz favor Grau puxou, cortou e arrascou Mais uma letra invocada E o Gumi que se emplacou Vai! Oi hashtag, sente o peso Escuta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento pra se ver quem maloca Devorador de xoxota, fama de pegador Cachorro de raça boa, bônus melhor louco Que cachorro de raça boa, bônus melhor louco Completo melhor louco, aqui parece um robô Sabe que cê trouxerou, agora sim já vaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que é o paixão vai ação, na quebra botar o terror Vai, o paixão vai ação, na quebra botar o terror Vai pro Tontão bololô, nao do chou, cortou e raçou Tontontão bololô, respeita, não faz favor Vai pro Tontão bololô, nao do chou, cortou e raçou Vai pro Tontão bololô, respeita, não faz favor Vai pro Tontão bololô, já era finalizou Mais uma letra invocada, que o Gumin que se raçou Vai pro Tontão bololô, bololô Vai pro Tontão bololô, respeita, não faz favor Vai respectiva, não faz favor Vai pro Tontão bololô, se raçou Vai pro Tontão bololô, respeita, não faz favor détritou, aí é importante Foda, não conhece, eu te apresento prazer, digo maloca Devorador de xoxota e fama de empregador Foi cachorro de raça boa, como os melhor popô que cai